Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Marley e, gente, é o seguinte, porque hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês sobre uma promoção que tá rolando na Hauju. Eu não vi em nenhum canal de notícia até agora, portanto, acredito eu que seja o primeiro a estar falando esse tipo de notícia aqui pra vocês. Então, se você gosta de notícias em primeira mão, desse jeito, já se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e comenta o que você acha dessa estratégia que a JTZ tá adotando com a Hauju. Lembrando que a Hauju tá crescendo muito em emplacamentos e tá tendo uma aceitação muito grande aqui no mercado brasileiro com seus modelos que dá pra trabalhar, que são motos confiáveis, com mecânica que não quebra. Olha, é uma mecânica, assim, topíssima, mas eu já vou te adiantando que se você comprar uma moto da Hauju hoje, principalmente a DR-160, eu tenho recebido alguns relatos que são uma moto que tem um valorzinho um pouco salgado ali na aquisição de peças, tá? Então, eu não vou mentir aqui pra vocês que as motos são interessantes, são legais, mas na questão, assim, de se você precisar comprar peça, vai já preparado porque tem um valorzinho ali um pouco alto, tá? Não sou eu que tô falando isso, inúmeras pessoas que vêm falar comigo, então, já vai preparado, tá bom? Então, se você gosta, já se inscreva, deixa o like e comenta o que você acha. Lembrando que temos Instagram aqui também, se você quiser mandar alguma notícia por lá, fica à vontade, me chama no Instagram ou no WhatsApp, beleza? Se você for comprar sua moto, precisa de um seguro e não antes de seguro, o corretor Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que vem pelo Garage Notícias, beleza, Badão? É nóis, bora! Bom, cá estamos nós no site oficial da Hauju aqui no Brasil, né? Que, pra quem não sabe, a Hauju é representada pela JTZ no mercado brasileiro, mas são motos de extrema qualidade. Eu já falei pra vocês que eu já tenho um amigo aqui em Pinhal, um não, eu tenho dois amigos aqui em Pinhal, que tem a DK 150 e só alegria com a moto. Só falam coisas boas e a moto, aparentemente, pelo que eu recebo de relatos aqui também, de inscritos no canal, é uma moto que tem uma boa aceitação aqui no Brasil também. Bom, como vocês estão vendo aqui, a gente já pode ver a Master Ride 150 com R$ 750,00. Olha isso, é um desconto de quase R$ 1.000,00 na Master Ride. Também temos a Shopper Road, também com os mesmos R$ 750,00. A Linde também saindo agora por R$ 12.984,00, tá? Temos a VR 150 com um bônus de R$ 750,00. A DK 150,00 que eu já falei pra vocês, que tem um amigo meu que anda nessa moto, gosta demais e não vende nem a pau, agora saindo por R$ 13.186,00. Lembrando que tem o frete e esse valor aqui, tem que confirmar também na loja perto de você se está tendo essa promoção, né? Porque algumas lojas aderem, outras não, então vai de você. Você tem que dar uma pesquisada perto de você, numa representante da Raul Ju, se ela aderiu a essa promoção, tá? Também temos a DK 160 por R$ 15.294,00. A DK 160 é uma moto que compete diretamente com a CG Titan. Lembrando que a Titan, em outros lugares, está batendo ali na casa dos R$ 22.000,00, R$ 21.000,00. Então é um preço bem alto, né, meus amigos? R$ 22.000,00, R$ 21.000,00. É insano pensar que uma Titan chegaria a custar esse preço. É realmente absurdo demais, avassalador. Vai fazer o quê, né? Como muita gente deixa aqui embaixo, Wonder, Wonder, Nepay, né, meu amigão? É, Wonder, Wonder, Nepay, pega uma tia pra pôr na chapa. É, exatamente, vamos pôr na chapa. Temos aqui agora a DR 160 com suspensão invertida, né, full LED. Só faltou o ABS nessa moto, infelizmente, a DR 160 não tem o ABS. Se tivesse o ABS, era perfeita. A motinha é bonita, é bem acabada. Ó, tem cores que combinam com ela. Só quem já viu de perto uma DR 160 sabe muito bem do que eu tô falando. São motos excelentes, mas o que pega nela é não ter o ABS. Mas, por outro lado, também tá vindo com 18.496 reais. Lembrando que a concorrente direta dela aqui no Brasil, por hora, na minha opinião, a única que vale mais a pena do que a DR é a própria Dominar 160 e a Dominar 200, né? Que pelo mesmo preço ali, você pega uma Dominar 200. Mas, enfim, né, meus amigos, nem todo lugar tem loja da Bajaj, mas é mais fácil achar perto de você uma loja da Haudium que você consegue adquirir a DR 160 sem problema nenhum. Temos a NK 150, que é concorrente da Bros, ó, também com a promoção de 750 reais de bônus e a Nex 115 por 11.493 reais, beleza? Lembrando que a JTZ tem um total de mais de 150 parceiros em todo o Brasil. Então, é muito mais fácil você achar lojas da Haudium perto de você do que das concorrentes, né, tirando o Honda e a Marra. É mais fácil você achar uma JTZ, uma representante da JTZ que vende Haudium, Kinko, Zontz e por aí vai, beleza? Então é isso, meus amigos. Essa foi a promoção da Haudium. Da hora, né? Lembrando, mais uma vez, confira perto de você se a loja em questão, que é mais próximo da sua casa, ela está participando. Porque muitas das vezes, a loja pode não estar participando de nada disso. E você ir lá, toda na emoção, pra comprar e não ter a moto lá pra você adquirir. Então, por isso que eu sempre falo, confira na loja perto de você se realmente essa loja está participando do desconto. Lembrando que são mil reais, né, meus amigos? Mil reais praticamente de desconto nas motos. E também é um valor muito considerado, adrelado, que estamos vivendo hoje no mercado brasileiro com motos super inflacionadas aqui em cima. Toda promoção é válida e vocês sabem que eu sou a favor de dinâmica. Então, é fácil eu chegar aqui, pegar uma moto qualquer, fazer um vídeo review em cima, que eu sei que vai dar view, mas não vai adiantar, ela não vai somar em nada pra vocês. Então, tá aqui mais uma promoção pra você que quer comprar uma moto e não quer cair nas binárias. Beleza? Então é isso. Se gostou, mais uma vez, deixa o like. Vejo você no próximo vídeo. E lembrando que o corretor Santana é o melhor seguro pra você, beleza? Então é isso. Um beijo e até a próxima. Fui! E aí Obrigado.